Eu sou da uva, eu sou do vinho, eu sou do cristal Eu sou da pecuária, eu sou do cultivo, eu sou cultural Eu sou da ostra, eu sou do pescado, eu sou do pinhão Eu sou da linha, eu sou do tecido, eu sou confecção Eu sou da informática, eu sou da mecânica, eu sou do metal Eu sou da fazenda, eu sou da colônia, eu sou artesanal Eu sou do ferro, eu sou ferramenta, eu sou transformação Eu sou da madeira, eu sou da cerâmica, eu sou do carvão Eu sou do turismo, eu sou exportação, eu sou especial Sou catarinense, eu sou sem igual Eu sou do norte, sou do oeste, sou do sul Eu sou da serra, sou do vale, sou do litoral Eu sou catarinense, eu sou sem igual Santa Catarina, aqui a gente cresce